Tô subindo na calçada. Olhei! Não é possível... Alô? Não é possível? Agora vai... Tchau, tchau. Fala galera, beleza e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje estamos com mais um vídeo pra vocês de OMSI 2, dessa vez trazendo aí no mapa radial novamente, na sua versão 3, né, mas ainda não está disponível, com esse Kaiapache VIP 1, ele que tá sobre a sua configuração do chassis Vox 17230 EOD, ele que tá sobre a configuração, deixa eu confirmar, na verdade é 15180, olha eu falando caquinha, 15180, Falei já caquinha já, mas beleza, ele que tá sobre o padrão Biguassu, né, aí ó, o zão aí de Botucatu, provavelmente ele está já reemplacado em outra empresa, né, e acho que Biguassu na verdade é Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, mano, é um desses dois, Se você não vê o meu retrovisor, eu não vejo, se você não vê o meu retrovisor, tá, não entendi, mas beleza Bom, é com esse bichão que a gente vai tá puxando aí hoje, saindo aqui do Jardim Manaus, com destino ao terminal, cara, o terminal de Ferraz de Vasconcelos Então, sem mais delongas, vamos dar partida aqui no bichão Eu tive que ficar aqui com o pé no... no freio, porque senão o ônibus vai descer, cara Senão o ônibus vai descer Beleza, tá tudo certo, bora sair então Oxi O buzão tá sem freio Quer dizer, o freio motor dele tá engatado, eu acho Ih, mano, o buzão tá freando sozinho, cara O buzão, ele tá freando sozinho, do nada Começou daquele jeito Rapaziada já reclamando do buzão Motorista, na verdade Segura, velho Na verdade, rapaziada, aqui não é mais Jardim Manaus, aqui é Vila São Paulo agora, tá, pros jogadores aí do mapa Ficarem cientes que foi modificado o nome aí, mano Aí é complicado, né, mano Os caras só gostam de complicar minha vida Pra quem lembra, a gente jogou com o Urbanus Plus É... B10 Volvo, mano E o buzão decepcionou a gente, cara A gente tava subindo também, né Mas a gente tá descendo Pra descer, todo santo ajuda Começou, começou Rapaziada aqui também, desde que mora por aqui, não ajuda, mano Tô subindo na calçada Olha aí A gente tá jogando E aí E aí Estou descendo na manciota, cara Alô? 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 O povo quer entrar no ônibus assim né cara no desespero também o ônibus tá cheio né a gente tivesse vindo um carro de frente tava ferrado o ônibus 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 cachorro começou também hoje do nada parece o chão de passageiro que aparecendo os cachorros começou desculpa rapaziada é um ferraz não ferraz não na verdade é um mordi então ele não me atrapalha em nada e aí Vamos lá. Essa lombadinha quase não faz diferença, mano. Vamos lá. Olha, mais um ali. Jardim Leblanc, aquele ali. É de Manaus. Caraca, o outro já tá aqui, mano. Olha o outro Ferraz ali já. Tem outro Ferraz aqui já. Tem outro Ferraz ali já tá aqui. Acabou os buracos. Acabou. Tem outro Ferraz ali já tá aqui. 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 Que raiva que eu tô desse pé de serra, velho. Acabou com o meu MC, mano. Tem outro Ferraz ali já tá aqui. 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 Vamos lá. 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 aqui tem ferraz tem um monte de ônibus que vai para o terminal rapaziada reclamando do meu atraso coronga manuel falando nele coronga cara não tá passando no direito não rapaziada calma coração e olha isso velho olha isso é o pé de chule que deixou meu MC assim aquele mapa do caramba velho e deixou com o meu mar com os meus mapas todinho mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Estou seis minutos atrasado só. O povo quer me matar já. Eu vou matar meu MC de novo, mano. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Ufa. Tem uma freia demorada, velho. Pior que o som do 15190, ele é assim mesmo na vida real, cara. Ele é só barulho, tá ligado? Ele não tem força, ele é só barulho. 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 A CIDADE NO BRASIL Nossa, o trânsito já, velho O semáforo tá caindo ali Eita Trânsito chegando aqui, primeira vez que eu vejo isso Primeira vez que eu vejo o trânsito chegando aqui, cara Chega aqui tem um, dois carros Trânsito é assim, mano Trânsito bom é assim Último ponto antes do ponto final Rapaziada, quer descer tudo Na estação mesmo, cara Cortar a escala né, se é mais rápido Cortar a escala Chegamos no ponto final Terminal de Ferraz, rapaziada Caraca, olha o tanto de gente, mano Pra descer, velho Parque Alcântara, eu não troquei o Wolf ainda, tá rapaziada Por isso que tá aparecendo isso, mano O Wolf ainda não foi trocado Por isso que tá ali, ó Parque Alcântara Centro ainda Mas aqui é o terminal, ó Rapaziada, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Se curtiu, deixa o like, se não for inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva, ativa as notificações E lembrando que a gente tá postando vídeo todo dia aqui E também que eu estou ao vivo todo dia lá no facebook.com.br Rádio Auxa Extreme 8.0 Lá no facebook, caso você queira também Lives incríveis, tanto na parte da tarde Tanto na parte da noite A gente tá fazendo livezinha Show de bola, beleza rapaziada? Também me siga no Instagram O link tá aqui na descrição Juntamente com o link pra você baixar esse busão topzera Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou é nóis E eu fui, família